Boa tarde, vim por meio para retratar a situação que aconteceu no Chope Bolivar, na Riachuelo. Eu sou operadora de caixa lá há mais de um ano. A situação ocorreu que uma colega minha de trabalho, Tati, Tatiana o nome dela, passou essa cliente preferencial para mim, lá na ponta, sendo que ela não me explicou a situação do que estava acontecendo com a cliente. Ela simplesmente jogou no meu caixa para eu passar. E eu perguntei, Tati, por que você está passando essa cliente para mim? E ela simplesmente me deu as costas e saiu. Até então eu atendi a mãe e a criança super bem. E em algum momento eu distratei ela. Quando ela saiu do meu caixa, eu virei para a Tati. E eu falei, Tati, não traga mais essas bombas. Bombas, quando lá na Riachuelo, a gente quer dizer cartão terceiros. A gente não está se referindo ao cliente, a gente não está se referindo a ninguém. A gente está se referindo a cartão. Porque lá dentro da empresa, todas as Riachuelos trabalham com meta. Se a gente passa um cartão Riachuelo, a gente fica dentro da meta. Se você passa um cartão terceiro, que não seja da loja, sua PA cai. E por Tatiana trazer essa cliente para mim com o cartão terceiro, eu achava que ela estava querendo passar o terceiro para mim e ficar com a PA. E eu, por isso, interroguei a Tati. Tati, por que você está passando essa cliente para mim? A nenhum momento eu referi que a cliente era uma bomba, que a criança dela era uma bomba. Até porque eu não sabia que a cliente dela, a criança dela, tinha problema de autismo. Porque ela não apresentou para mim o cartão. Ela apresentou a Tatiana. Quando ela apresentou a Tatiana, eu não estava presente. Eu estava em outro caixa. Eu venho por meio desse vídeo. Pedir a você, mãe. Para você pensar. E ver a situação que você está fazendo comigo. Você sabe que eu não falei nada com você, nem com seu filho. Você sabe que eu te atendi muito bem no caixa. Eu fui prejudicada. Fui demitida injustamente. Tenho duas filhas. Estou passando dificuldade. Minha esposa é desempregada. E eu estou sendo... Eu estou sendo... Eu estou sendo acusada injustamente. Tem coisa que eu não cometi, que eu não falei.